Você teve o apelido do terror do Boninho. As coisas que você fazia, assim, por exemplo, no quarto branco, que você de fato era o terror, eram pensadas assim, tipo, cara, já que eu tô aqui, foda-se, eu vou botar pra foder mesmo. Era. Era pensado. Eu sou uma alma meio rebelde. Eu tenho problemas com figuras de autoridade. Sempre tive, desde criança. A coordenadora da minha escola, quando eu tinha 8 anos, falou pra minha mãe assim. A minha mãe falou, eu queria saber qual o problema que você tem com a minha filha de 8 anos. Ela falou, eu não sei, mas eu tenho um problema com ela, ela me intimida. Mentira. Então lá, eu tinha dificuldade de me comportar como um ratinho de laboratório. Eu queria questionar por quê? Por quê que tem que ser assim? Por quê? Não tô comendo o quarto branco. Não tô, gente. É divertido. A comida é melhor do que na casa. A gente tá com todo na xeca. Lúcio de maracujá. Lúcio. No treme nesse momento. Então eu pensei, nossa... Ai, se a gente apertar esse botão, é paredão, gente. Ah, vamos lá. Eu já tô, paredão. E, apesar, eu tô no paredão com eles, que estão mó protagonistas aqui. Porque eu sei que, tipo, se a gente tá nesse quarto, na edição vai priorizar. Eu tinha... Você tinha essa noção também, né? Tudo profissional. Sim, pra falar bem a verdade. Quando a primeira hora falou você, quarto branco, a minha cabeça, eu pensei, graças a Deus. Eu pensei, yes! É isso. Eu pensei, gente, tem muita gente nessa casa. Eu não tenho um momento de foco aqui. É difícil, né? Então eu pensei, ótimo, vou me divertir.